O programa de aquisição de alimentos está recebendo propostas para a compra de quase 3 toneladas de alimentos como feijão, mandioca, farinha de trigo e flocos de milho. O investimento é de 7 milhões de reais. As propostas devem ser enviadas até o próximo dia 27 deste mês para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A compra é feita pela Companhia Nacional de Abastecimento. Podem enviar propostas cooperativas de agricultores familiares e de assentados da reforma agrária. Os alimentos são distribuídos para comunidades indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e municípios que decretaram situação de emergência. Até o fim do ano que vem, a meta de investimento do programa de aquisição de alimentos, o PAA, é de 130 milhões de reais. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.